Música Música Tenho perdido na minha mãe, pra soltar minha perereque Tenho perdido na minha mãe, pra soltar minha perereque A danada saiu pulando, galinha, galinha, galinha Não pegue a danada, saiu pulando, galinha, galinha, galinha Tenho perdido na minha mãe, pra soltar minha perereque Tenho perdido na minha mãe, pra soltar minha perereque A danada saiu pulando, galinha, galinha Não pegue a danada, saiu pulando, galinha, galinha Everybody jump up Everybody jump up Everybody jump up Jump, 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 jump Jump, 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 jump Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma